O Eren costumava me contar sobre a vida dele em Shiganshina e sobre o amigo dele, o Armin. O Armin é muito inteligente. Como ele lê bastante, ele sabe de tudo. É? E será que ele sabe de onde vêm os bebês? Hã? Até eu sei essa resposta. Sabe mesmo? Um pássaro chega no meio da noite com um bebê e aí ele coloca dentro da barriga da mãe. E como é que o pássaro carrega o bebê? Ele põe o bebê nas costas. Mas o bebê ia cair. É verdade. Vamos mudar de assunto?